A expectativa que eu tinha quando me inscrevi no curso, com certeza foi alcançada. Interessante que a construção do curso, dos módulos, da abordagem do assunto, ela vincula bastante com a nossa atividade. Então, o primeiro módulo falando das pessoas, o segundo módulo falando de gestão, o terceiro módulo falando de finanças. Então, foi bem interessante, foi bem bacana, eu consegui vincular e pelo fato de eu ser gestor da minha empresa, eu consegui aplicar diretamente as técnicas de praticamente todas as disciplinas que a gente estudou em aula. Algumas já dão resultado, principalmente da parte de gestão de pessoas, algumas estão sendo implementadas ainda dentro da empresa, então os resultados ainda estão por fim. Mas eu avalio o curso como muito positivo, os dois dias de imersão, sexta e sábado, são aguardados ansiosamente, apesar de cansativo pela extensão, eles são sempre muito positivos, como a gente sai, digamos assim, da aula no sábado com a cabeça voando, já começa na segunda-feira a aplicar, pensar, aplicar as teorias estudadas. Então, eu avalio como muito positivo, eu indico, eu até venho com o sentimento de tristeza por estar acabando o curso, porque a linha de aprendizado é tão grande que muda a nossa vida, muda a nossa forma de ver empresa, de gerir empresa, de enxergar as pessoas, de enxergar o mercado. Então, para mim, extremamente positivo os dias que a gente dedicou, que a gente investiu aqui com a Dom Cabral.